A queda dos cabelos tem impacto significativo na aparência e isso pode ser fonte de preocupação tanto para os homens quanto para as mulheres. Prevenção e tratamento para a queda de cabelo é o assunto do Viva Bem de hoje. E quem vai explicar pra gente quais são as formas de tratamento e prevenção, que é o mais importante, aqui é o meu lado, a dermatologista Ana Paula Vieira. Tudo bom? Tudo bem, prazer. E a primeira pergunta é o que causa a queda de cabelo em mulheres? A queda de cabelo em mulheres é sempre multifatorial. Dificilmente é uma causa só. Normalmente na mulher a gente tem vários fatores unidos gerando a queda. Então vai ter a questão alimentar, né, porque a mulher vive de dieta, tem uma vida corrida, a mulher trabalha fora, trabalha em casa, então acaba que a dieta fica prejudicada, fica pobre nutriente pro cabelo. Outro motivo, estresse. O estresse do dia a dia gera muita queda, não só na mulher, né, mas gera muita queda. Então isso associado com uma dieta que não é boa também leva a queda de cabelo. Outra coisa seria os fatores hormonais. A gente tem que pedir alguns exames, ver se tá tudo ok, existe a calvície feminina também, não é só masculina. Então tem que ver se tá tudo bem com tireóide. Então tem várias coisas juntas que podem gerar uma queda de cabelo, além disso a química. Porque toda mulher tem alguma química no cabelo, hoje em dia é difícil você ver alguma que não tem. Tem uma tintura, um alisamento, então tudo junto converte pra uma queda de cabelo. E nos homens, tem alguma diferença? Os homens, é mais difícil você encontrar um homem que faça a química, né, então o homem tem muita questão do estresse e a calvície. Então a causa mais comum no homem é a mesma calvície, não é a causa mais comum na mulher. A causa mais comum na mulher é alimentar mesmo, é dietética, né, aquela queda de cabelo que é falta de algum nutriente mesmo. É mito ou verdade que nós perdemos 100 fios de cabelo por dia? Não é mito que nós perdemos 100 fios de cabelo por dia, mas também não é uma coisa tão enquadrada assim, não é? Alguém contou? Não é sempre 100 fios de cabelo, né, tem gente que vai perder, sei lá, 150 todo dia e isso vai ser absolutamente normal. E no dia que você lava, né, pode ser que caia um pouco mais, até 200 nesse dia. Mas isso é uma média, né, não quer dizer que se um dia você for contar e deu 120, ah, meu Deus, não, né, não, você não vai ficar careca, mas é mais ou menos isso. É comum, né, nós mulheres, pentearmos o cabelo ou escovarmos ele ainda muito molhado, isso provoca queda também? É, na verdade não é exatamente uma queda, né, o cabelo quando ele está molhado ele quebra mais facilmente. Fica sensível. Fica sensível porque a água deixa a haste mais fácil de ser quebrada, né, então na hora que você está penteando você pode ter, se ele estiver muito molhado, você pode ter mais quebra, né. E como você acabou de lavar, é natural que você tenha um pouquinho de queda maior porque você acabou de lavar, fez fricção no couro cabeludo, então pode cair um pouco mais. E que produto usar contra a queda de cabelo? Então, a queda de cabelo, quando ela já está acontecendo, de qualquer forma, a gente precisa pedir alguns exames e baseado no que vier no exame, a gente vai tratar. Geralmente, a gente pede zinco, selênio, magnésio, ferro, vitamina D, biotino, então são substâncias que normalmente a gente repõe quando o cabelo está caindo. E mesmo quando vem no exame, que está tudo normal, dentro do limite da normalidade, a gente suplementa. Porque você repõe quando está faltando, mas quando não está faltando, a gente chama de suplementar. Quer dizer, não está faltando, eu não estou repondo, mas eu estou suplementando para aquele cabelo que está precisando mais naquele momento. Então, todos esses elementos a gente pode obter na nossa dieta, mas quando o cabelo está caindo, a dieta está ruim, a gente pode suplementar na forma de comprimido. E quais são os tipos de tratamento? Tratamento para quebra de cabelo também vai depender da causa, né? Então, baseado nos exames, a gente vai verificar. Se tiver alguma operação hormonal, vamos corrigir essa parte hormonal. Se eu achar que está faltando alguma vitamina, alguma coisa, algum mineral, eu vou repor esse mineral. Vai depender. Se eu achar que é uma causa autoimune, né? Então, tudo isso vai depender do que vier. Mas na maioria das vezes, no caso das mulheres, os exames vêm absolutamente normais. A gente não consegue definir uma causa, né? Então, pode chegar em alguns trabalhos, até 80% dos casos, de você não conseguir definir por que está caindo. Nesse caso, o que você faz? Então, tem vários tratamentos modernos, né? Além de fazer suplementação com os comprimidos, a gente pode fazer laser. Hoje tem microagulhamento para couro cabeludo, que é um tratamento fantástico, que estimula mesmo o nascimento de fios novos, onde não tem. E tem várias outras, tem mesoterapia, onde você vai injetar diretamente no couro cabeludo algumas substâncias que vão nutrir, aquele folículo e fazer o cabelo nascer novamente. E, além dos comprimidos, a gente passa também loções, né? Para manipular, algumas outras não são manipuladas, como para pronto. Para poder pingar na raiz do couro cabeludo e do cabelo, pingar no couro cabeludo à noite, para poder estimular esse cabelo a nascer. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada a você. E a gente se encontra na próxima terça-feira. O nosso programa vai falar sobre saúde do coração. Te espero. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti